Música Olá meninas, tudo bem? É pela segunda vez que a gente está tentando gravar esse vídeo Porque o primeiro deu ruim A gente gravou aí completo e ficou todo desfocado E a gente voltou aqui porque Nós somos perseverantes O vídeo de hoje, vocês pediram aí nos comentários No vídeo anterior, descobrindo com vocês O sexo dos bebês E foi um dos vídeos mais pedidos aí Por vocês, querendo saber o nome das crianças Então, já estamos Nós dois, porque cada um escolheu o nome das crianças E o que foi, tá vendo o meu cabelo? Tá muito feio? É, cabelo amoroçado, né gente? É... Mas eu acho que lá não vai favorecer muito não Então, já estamos pra contar o nome das crianças pra vocês, né? Tanto que vocês querem saber Nada mais justo de trazer o Gabriel Porque ele escolheu o nome do menino E não tinha lógica eu falar sozinha Então vamos lá A minha história com o nome é um pouquinho engraçada e legal Ao mesmo tempo assim Antes mesmo de eu engravidar De sonhar em engravidar Eu conversava, né? A gente sempre tem essas conversas Ah, como vai ser o nome do seu filho quando você tiver um filho Aquela coisa toda E eu sempre gostei muito Eu nunca tive um nome assim, formado até então Nunca tinha um nome formado Mas depois que eu conheci Parei, prestei atenção de fato nesse nome E falei, nossa que nome lindo Que delicadeza e tudo mais E eu pensei e falei assim Não, eu vou colocar esse nome Quando eu tiver uma filha, eu vou colocar esse nome Na verdade o nome é Flor de Lis Por quê? Eu escolhi porque eu escolhi Eu escolhi esse nome porque eu sou muito, muito, muito fã do Djavan Quem me conhece sabe Eu sei que essa música não foi composta por ele Porém ficou marcada na voz dele, né? Com a interpretação dele, aquela coisa toda E quando eu escutei essa música pela primeira vez Eu deveria ter uns 7 anos E eu nunca nem tinha prestado atenção na letra Assim, eu já gostava muito dele Porém eu nunca tinha prestado atenção nesse nome Que é Flor de Lis Pouco tempo eu parei e falei Nossa que nome lindo Na verdade eu não conheço Pessoalmente eu não conheço ninguém que se chame Flor de Lis Já pesquisei na internet Existem pessoas que se chamam Que se chamam por esse nome, né? E aí enfim Eu prestei atenção Quando eu parei Eu falei, nossa que nome lindo É Flor, porque eu gosto dessas coisas, né? E Lis também Achei essa junção muito linda E eu falei, não Quando eu tiver uma filha Vai ser Flor de Lis Deus me abençoe com a menininha E com o menininho, né? Mas com a menina também Pra eu poder colocar o nome dos meus sonhos Na verdade, quando eu escolhi esse nome Eu não escolhi pelo significado Eu nem tinha nem pesquisado o significado desse nome Eu parei pra ver até, né? Pra ver se de repente não teria uma coisa meio estranha Mas não seria uma coisa estranha Mas não Flor não tem significado É Flor mesmo Flor de natureza Aquela coisa toda E Lis é Deus em abundância Então olha só que junção linda A natureza com Deus em abundância A natureza é Deus em abundância E... Hum... Você não estuda todo aí Esse varanão é doido Enfim É uma coisa linda Que eu acho lindo E que eu gosto muito Então o nome da menina é esse Flor de Lis E agora eu vou passar pro bonitinho aqui do lado Contar como foi a escolha do nome do menino Então O nome do nosso filho No caso do menino Foi uma escolha assim Eu tive um sonho e tal Eu tinha um filho Nossa amada E o nome desse filho Desse menino se chamava Kalel Só que Tipo assim Falou, mas foi um sonho Não tinha nada a ver Mas só que Kalel Depois que sabendo que era nome do pai do super-homem Sei lá Não tinha nada a ver com o pai do super-homem Com o super-homem É... Deixa eu lá, rapidinho Deu? Rapidinho Até quando me fala Rapidinho Só um link aí Com esse negócio do super-homem Uma vez me perguntaram qual seria o nome Eu falei Kalel e tal Alguém me perguntou Não me lembro quem Falou assim Nossa, o seu esposo é Fã do super-man? Eu falei Não, não coleciona nada Não vê nem esse filme direito Eu acho Aí ele falou Não, porque o Kalel é Filha do super-man, né? Super-homem É pai Enfim É uma merda dessa aí qualquer Mas nome pode isso não, gente Vale o grão Continua Então Algumas pessoas me perguntaram Pô, Kalel Kalel por quê? Ah, Kalel é o pai do super-homem Você... Falei, não Sei lá Não tem muito a ver com o negócio do super-homem Isso aí realmente foi Um sonho que eu tive Foi um... Foi um nome... Sei lá Achei um nome muito bonito Um nome legal Sei lá Parece um pouco o meu Não tem nada a ver com o negócio do super-homem e tal Foi um nome mesmo que eu gostei Achei um nome maneiro Um sonho que eu tive Também tem... Não sou muito ligado A essas paradas de sonho Mas foi um nome bonito que eu achei Aí eu fiz uma pesquisa também, né? Na internet Pra ver, né? Aqueles nomes, sei lá Meio... De Munico Meio... Do mal Aí o significado do mal Aí eu falei Pô, não vou dar uma pesquisada pra ver o que é O significado de Kalel Ele vem de Kalil E Kalel quer dizer amigo íntimo Que também... Então vai ser meu amigo íntimo Vai ser meu filhão também Com certeza Vai ser muito íntimo Na parte da amizade De se falar e tal E... Tá bom Ah tá Vamos lá Ele vem do árabe também É... Eu sei que o que falha dele Vem do nome árabe Vem do... Do origem árabe Aí eu falei Pô, se zoarem meu filho Na escola Ah Kalel, não sei o que Chamar de homem bomba Falei assim Não, não sou eu Kalel não é árabe não Kalel é de Kripton É Kripton, é Kriptoniano É... Tem a ver com o super-homem Aí você fala Ah você é Kriptoniano Ah não, eu sou árabe Sou... Meu pai era fã do... Se deu lá... Usava bilano É a porra? Tá dando o final Na verdade assim, essa questão de bullying e tal Porque assim, são nomes diferentes de fato Não são nomes comuns né Nem o dele e nem o dela Antes deles nascerem Já tem essa questão da pessoa falar Nossa, que nome é esse? Pelo amor de Deus De onde saem esses nomes? De onde saem tirarem esses nomes? Com a gente a gente já meio que sofre um bullyingzinho né Então assim, de fato, se eles passarem por isso Eles vão ter também a orientação em casa né Não deixar isso ser muito mais relevante do que um nome Cada nome tem uma história E a gente vai passar essa história pra eles Até porque são histórias especiais Se a gente tá escolhendo um nome pra eles É porque esses nomes são especiais pra gente Tem gente que, sei lá, tem nomes estranhos e tal Nome diferente não é estranho É um nome diferente É porque não é um nome comum Você também É um nome comum Ah, você fica assim Ah, que minha família não gosta Ah, que meu pai não sei o que Ela, pô cara Leva no de vocês, pô Faça o que vocês gostam Vai pelo lado assim Pô, não, eu gosto desse nome Pô, não é porque você Alguém vai falar pra você Ah, algum familiar vai falar pra você Que o nome é diferente Pô, mas é o seu gosto, cara É assim, acho que é muito Tem muita relevância esse negócio Mas depois a gente vai se encaixando Só pra orientar aquela parte da zoação Continuar na escola, brincadeira e tal Pra orientar pra não levar pro Levar pro lado da brincadeira Continuar na brincadeira Sem ter negócio de violência e tal Ofensas maiores Se zoar o outro lá Que zoeira faz parte da nossa vida, né Faz parte do crescimento Mas enfim, a questão aqui não é bullying A questão é o nome das crianças É, acho que é E os nomes, vocês pediram tanto Que a gente tá aí falando Os nomes são esses Flor de Liz e Kalel Eu vou deixar, como pronuncia aqui Eu vou escrever, vou deixar escrito aqui, ó Passando aqui até aqui embaixo É, pra vocês saberem direitinho E é isso, gente Vocês pediram, tá aí o vídeo Eu espero muito que vocês tenham gostado Deixem nos comentários o que vocês acharam dos nomes Pode falar a verdade Não vou ligar não Mas sim, os nomes não vão ser trocados De qualquer forma Não, 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 não Então é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Não esqueçam de se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito De dar seu likezinho aí Dizendo se gostou ou não do vídeo Continue aí comentando Compartilhando Ajudando aí nesse crescimento Que tá, ó Vocês são fera mesmo Estão bombando aí junto comigo Me ajudando a crescer cada dia mais Porque eu fico assim, ó De boca aberta Com os comentários Todo mundo dando sugestões de vídeo E isso me interessa muito Porque me ajuda muito A fazer conteúdo pra vocês assistirem, né E esse é um dos conteúdos que vocês pediram E tá aí Porque o pedido de vocês é uma ordem Espero muito que tenham gostado Não esqueçam de se inscrever no canal Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau